Mas aqui em Rondônia você já sabe, primeiro o CIC News e em seguida a grande estreia da novela Força de Mulher. Mariana Carvalho, Elma Tourinho, Célio Lopes e Samuel Costa tem candidaturas homologadas para disputar a Prefeitura de Porto Velho. Incêndio no Parque Guajaramirim completa 19 dias e já devastou o equivalente a 24 mil campos de futebol. Ação judicial sobre o contrato do lixo é suspensa por 10 dias para tentativa de conciliação entre empresa e Prefeitura de Porto Velho. E ainda, Prefeito Hildon Chaves é ameaçado por empresários do contrato de lixo por terem interesses contrariados. Essas e outras notícias você confere aqui no CIC News. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí. Boa noite Rondônia e o nosso boa noite nessa segunda-feira vai para você que está com a gente aqui em Porto Velho, para você que está no Candeias, aos queridos amigos que nos acompanham em Itapuã do Oeste. Boa noite para Aliquemes, boa noite para Jaru, Ouro Preto, Giparaná, Cacoal, Vilhena, boa noite para Rondônia, boa noite para o Brasil. É sempre muito bom a gente poder estar aqui com vocês mais uma vez. E agora, para você refletir junto comigo. Luciano Hang, o conhecido dono das lojas Havan, foi condenado à prisão por difamação e injúria contra um tal de arquiteto Henrique Riquel. A sentença estabeleceu pena de um ano e quatro meses de reclusão em regime fechado, além de quatro meses de detenção em regime aberto. As penas foram convertidas em prestação de serviços e pagamento de indenização na ordem de 208 mil reais. Claro que ele recorreu da sentença. O empresário foi condenado por ter chamado esse arquiteto de esquerdopata e sugeriu que ele fosse a Cuba que pariu. A reação de Hang aconteceu depois que o arquiteto liderou uma campanha contra a instalação de uma estátua da liberdade em frente da filial de uma de suas lojas no Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Canela. Ora, o arquiteto se insurgiu contra o empresário que estava inaugurando mais uma loja da Havan, pertencente à sua rede, que gera mais de 22 mil empregos. E olha, dentro do terreno de propriedade da loja, Hang tinha acabado de instalar a tradicional e famosa estátua da liberdade. Pois o arquiteto se achou no direito de entender que o proprietário de uma grande organização não pode construir o que bem entende dentro de uma área de sua propriedade. Incomodado com a campanha feita contra ele, Hang encheu o saco e chamou o líder da campanha de esquerdopata e sugeriu que ele fosse, ah, vai para Cuba que o pariu. Até acho que o maior pecado de Hang não é ter chamado o seu desafeto de esquerdopata, mas sim por ter sugerido que ele fosse para Cuba, pois geralmente os militantes da esquerda enaltecem os regimes vigentes, como os de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, mas jamais querem viver lá. Preferem os países democráticos e capitalistas, como os Estados Unidos, por exemplo. Morar perto da Disney, geralmente é uma das principais opções. O irônico nisso tudo é que justamente a justiça gaúcha pune Luciano Hang, poucas semanas depois dele ter sido o primeiro empresário a investir dos seus próprios recursos para ajudar os gaúchos nas cheias que se abateram sobre o Estado. Hang disponibilizou helicóptero, lanchas, barcos e muito dinheiro, além de pessoalmente ter se despreendido de seus afazeres para ficar ajudando o Rio Grande até passar o pior da crise. Essa decisão da justiça gaúcha fica também parecendo mais uma retaliação contra o empresário por ter estado presente na tragédia, auxiliando milhares de civis. É estranho também porque vários veículos de comunicação que fazem o papel de assessoria de imprensa para o governo federal, só faltavam dizer que foi Luciano Hang quem causou a enchente no Rio Grande do Sul. Isso enquanto ele navegava pelas ruas transformadas em rios no Rio Grande do Sul, tentando resgatar as vítimas da tragédia. Já pensaram se a moda pega? Se Bolsonaro resolvesse processar todos aqueles que durante anos o chamaram de genocida, de assassino, de fascista? Infelizmente, hoje nem todos podem falar o que querem. E até um bate-boca para o exercício do livre direito de expressão pode estar prejudicado, ironicamente, em nome da democracia. Tomamos um caminho perigoso, o caminho da hipocrisia. O problema não é o que se fala, mas quem fala. O problema não é o que se pensa, mas quem pensa. O problema não é o que se faz, mas quem faz. O problema não é a fake news, mas a quem ela beneficia. Este é o fake news, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que te faz refletir. Boa noite, minha jovem. Você não pode estar fazendo fake news por aí, viu? Jamais? Boa noite. É um perigo, cuidado. O problema é a quem você prejudica e quem se beneficia da fake news. Entendi. Certo? São apenas os ungidos que podem fazer isso. Entendi. Certo? E aí, tem novidade? Temos, temos muitas novidades, viu? Conte comigo sempre, viu? Estou sempre à disposição. Eu percebi. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Estou aqui. Eu percebi. É bom saber mesmo, ter essa segurança, né? Sobretudo, assim, nos dias importantes que a gente tem, gente. É. Eu quero mandar um grande abraço para minha mãezinha que está nos acompanhando, Max Souza, Erenilce Alves e Elisângela Nascimento, já ligadinhos, viu? Aqui no nosso sick news, tanto pela nossa TV aberta, como também pelo nosso YouTube. Minha produção tem uma... A gente vai já de informação, Everton, sobre resumo das convenções, mas tem uma denúncia, é isso? Uma denúncia agora? Ó, o que é isso? Fofoca nisso. O real motivo da ausência... Parece que é eu. Real motivo da ausência sexta-feira. E aí? Ali é eu? Eu não sei. Ali tem fofoca news. Deixa eu ver de novo. Olha lá. E tem... Não, isso ali foi... Não foi na... Isso aí foi um dia que eu fui na gafieira. Estão falando que foi sexta-feira, encaminharam para a nossa produção. Ó, encaminharam para o nosso jurídico. O senhor sabe que eu sou conhecido como o rei da gafieira também, né? Eu vim, olha aí, ó. Eu e o professor Peixoto. Eu? Olha isso. Nossa. Sexta-feira que vem, você vai fazer de novo esse passinho aí. Se eu faço isso, eu nunca mais me levanto. E tu sabes que parece até o que tu fizeste no final de ano que a gente fez no VT Dançando. Foi de sexta-feira isso aí, não foi? Foi. Sabia? Quem é que filmou isso aí? Não sei. Me mandaram, denúncia anônima. Eu senti que eu estava sendo... Eu acho que foi o Gladysson, porque o Gladysson também não veio sexta-feira. Eu senti que eu estava sendo seguido. Olha ali, ó. Ô, Gladysson. Seu parceiro. Gente. Foi bom? Foi legal. Até hoje eu estou um pouco corpo doído ainda, né? Mas, tá bom. Foi legal. Meu Deus. É. Foi lá na gafieira ali, naquela boca quebrada ali. Boca quebrada. Quem quebrou, meu Deus? Caiu, bebo, quebrou a boca. Não, foi uma boca aí. Foi legal. Ô, meu Deus. Vamos trabalhar, gente? Segunda-feira. E tinha umas veinha lá. Eu vi. É porque... Ajeitadinha deu. Os meninos não botaram a música, mas que tinha a loira e a morena. Quando eu chego... Lá vem o rei da zeinha. Eita, que o resto já fica tudo sentado com vergonha. O que eu vou fazer, né? A zeinha gosta. Eu vi. E solto. Foi bem na porta o flagra. Foi bem... Agora, não sei se você estava chegando ou se você já estava saindo. Não, ali eu estava chegando. É. Tá vendo? Conhecido também como o rei da terceira idade. Ô, meu Deus. Eu não sou. Eu... Mas o cara que tem um fricote daquele ali... Sexta-feira que vem, se esse moço vier trabalhar... Ele vai fazer esse passo aqui para a gente ouvir. Se, se vier. Olha, gente. Segunda-feira é... Esse biseque abriu as portas do apartamento decorado no condomínio Lake Boulevard. E a Rafaela Fagnani, junto com a equipe da imobiliária, traz informações especialmente para você aí de casa. Vamos ver. Boa noite, Rafa. Muito boa noite para você que está ligadinho no SIC News. Isso mesmo. Nós estamos aqui nesse apartamento luxuoso. Falar de Lake Boulevard. Um apartamento que está sendo aquela coisa magnífica. A primeira entrega da etapa foi um sucesso. Já foi mais de 70% de vendas. Mas quem vai falar um pouquinho para a gente desse apartamento luxuoso aqui é o Bruno da imobiliária. Meu bem. Que lindo nome. Olha só. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar desse apartamento luxuoso. Seja bem-vindo. Com certeza. Muito obrigado. Você também. Seja bem-vindo. Veio conhecer o nosso decorado. Esse apartamento foi feito para você vir aqui, conhecer, sentir como vai ser morar no apartamento Lake Boulevard. São apartamentos com dois ou três quartos, todos com suíte e o acabamento do jeitinho que você está vendo no vídeo. Não tem nada de meramente ilustrativo. É maravilhoso mesmo. Vale muito a pena você vir conhecer porque a gente vai estar hoje o dia inteirinho de plantão aqui no estande para que você venha com a sua família. E não importa a hora. Pode ser até de noite, até às 10 da noite eu vou estar aqui disponível. Além disso, o Lake Boulevard tem um nome muito científico, tem um significado muito forte, né? O Boulevard vem justamente do jardim porque no meio das torres tem uma pista de caminhada com jardim, com espelhos d'água, com pracinha, com playground para as crianças. É muito legal. Olha aí. O Thiago está mostrando para você aí que está ligadinho agora no Sick News. Vamos falar um pouquinho desse quarto? Gente, vamos aqui. Que mulher que não quer um espaço desse de closet? É muito legal. E vou te falar mais. Tem clientes meus que não vão fazer closet, vão fazer aqui o home office. Vai fazer aqui um escritório. Então, assim, o legal é que ele é em alvenaria, pode fazer modificações, pode abrir porta para ela se quiser. Tem várias possibilidades dentro do Lake Boulevard. Viu aí, gente? Que coisa linda. Então, eu vou entregar para você encerrar, fazer o seu convite para quem está em casa, correio, telefone, fala o teu telefone, o contato, para vir aqui conhecer e quem sabe comprar esse sonho. E eu vou ficar aqui no meu closet. Vai, encerra, é contigo. Ó, o nome da imobiliária é muito fácil só para olhar para a pessoa que você ama que está do seu lado, que é o seu bem. Então, meu bem imóveis. Só mandar uma mensagem para a gente. Liga. Tem o nosso contato no Instagram, no site, Facebook. Agenda uma visita com a gente. Vai ser um prazer apresentar para você esse apartamento que é lindo. Está fácil e quem vier até o final do mês já escolher a sua unidade vai ter condições especiais para a segunda fase, que é uma condição especial, realmente bem diferenciada mesmo, com forma de pagamento bem longa, bem facilitada, com parcelas muito boas para que você compre o seu apartamento aqui no Lake. Olha aí, vamos voltando com vocês aí no estúdio e fica o convite, apartamento luxuoso. Beijo, volto com vocês no estúdio. Gente, que luxo, hein? É. Maravilhoso. Já quero o meu. Olha, gente, Lake Boulevard fica na Avenida Surubim, 5085, bairro Lagoa. O telefone é 999-90-700. Bem facinho, né, Everton? É verdade, é verdade. Olha aqui, a gente mandando um recadinho aqui para nós. A Sheila Rabelo falando assim, boa noite, querido Everton. Então, essa Lívia é uma figura, é de uma irreverência ímpar. Achei que só havia as histórias do Cleves, mas hoje percebi que tem as histórias da Lívia também. É, isso aí não tem vida longa, profissionalmente falando, viu, Sheila? Isso aí, isso logo, logo a pessoa se dá mal, tá? Isso aí não tem vida longa, não. Enfim, mas desejo sucesso para ela. O que é isso? Olha aqui quem é que mais está falando aqui para mim, deixa eu ver. É sobre o meu editorial. A Enice Queiroz, antes disso, boa noite. Como está tão chique assistir você e aguardar a estreia da novela. Essa novela está dando o que falar, viu? Essa novela vai ser uma loucura, gente. Vai ser uma loucura. E também eu tenho aqui o recadinho, eu tenho aqui o recadinho que chegou. Oxa vida, se é que eu vou perder agora aqui, para aí que eu vou achar. O Cláudio Salaminho falou tudo sobre os esquerdistas e sobre a esquerda que enaltece Cuba, Venezuela, mas não querem morar lá, diz aqui o Cláudio Salaminho. Segue o jornal. E a gente segue com informação por aqui. Mariana Carvalho, Elma Tourinho, Célio Lopes e Samuel Costa. Tem candidaturas homologadas para disputar a Prefeitura de Porto Velho. Vamos conferir. O fim das convenções partidárias para eleições 2024 está chegando. O prazo segue até 5 de agosto. E para garantir que cada partido, coligação e federação apresentem os seus candidatos a prefeito e vice e vereadores em Porto Velho, mais cinco convenções foram realizadas. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, e a Federação Brasil da Esperança, formado pelo PT, PV e PCdoB, lançaram o advogado Célio Lopes de Araújo Júnior como candidato a prefeito de Porto Velho. Vilcilene Gil Caetano Melo, a pastora Sila, foi indicada como candidata a vice. A convenção contou com a presença do representante nacional do PT, além do ex-senador Assi Gurgas, articulador da candidatura de Célio Lopes à Prefeitura de Porto Velho. O MDB confirmou a candidatura da juíza Euma Tourinho à Prefeitura de Porto Velho, na convenção realizada na sede do MDB, quando foi anunciado o candidato a vice-prefeito, advogado Rafael Claros, e contou com a presença do ex-senador Confúcio Moura, deputado federal Lúcio Moschini e presidente estadual da sigla. A convenção encerrou com a confirmação de 22 candidatos ao cargo de vereador de Porto Velho. A Federação Rede Pessoal oficializou a candidatura de Samuel Costa à Prefeitura de Porto Velho. A convenção foi realizada em uma casa de eventos na zona sul da capital. Samuel decidiu seguir uma candidatura própria, representando a única candidatura originalmente de esquerda em Porto Velho. O nome do vice na chapa de Samuel Costa ainda será anunciado pela legenda. Já a União Brasil oficializou a candidatura de Mariana Carvalho à Prefeitura da capital, na disputa eleitoral de 2024. A convenção foi realizada em conjunto com os partidos PL, Agir, Democracia Cristã, PRTB, PRD, Federação, PSDB, Cidadania, Progressistas, Avante e PSD. O PL, Partido Liberal, cravou o nome do candidato a vice-prefeito, que vai integrar junto à coligação com a União Brasil da Mariana Carvalho. No caso, o pastor Valcenir Silva, conhecido popularmente como pastor Val. O PL garantiu a participação de 24 pré-candidatos a vereadores da capital de Rondônia, sendo nove mulheres. É, gente, parece que a corrida já começou. Tivemos esses partidos que foram destacados aqui nessa reportagem. São partidos grandes, médios, pequenos, nanicos, enfim, tem de tudo nessa eleição. Nós temos uma candidatura que é, digamos assim, a favorita pelo número de partidos que reúne, a candidatura de Mariana Carvalho, mas eleição é eleição, gente. Eu não subestimaria ninguém. Nós temos partidos tradicionais aí, temos a candidatura de Ioma Toninho, pelo MDP, temos a candidatura de Antônio Benedito Alves, que também é uma candidatura que pretende crescer durante a campanha. Nós temos Léo Moraes, que vai ter na próxima semana, nesse final de semana que vem aí, a sua convenção. Então, enfim, há partidos que estão tentando ser notados, que dizer exatamente é que veio. Temos candidatos para todos os gostos. Então, a gente aguarda o que vai acontecer e nós aqui vamos diariamente acompanhar a trajetória dos candidatos e os principais momentos da campanha eleitoral. Vamos ter também aqui o nosso debate, o tradicional debate da CIC-TV, que geralmente define os rumos da eleição. Temos muita coisa, certamente, para fazer e para documentar nessa campanha para prefeito e para vereadores, que está praticamente começando agora. Fale, minha querida Lívia! E bom que a gente tem justamente essa diversidade de candidatos, né? Eita! Presumo eu que nós teremos aí um marco na história, viu? Das eleições de Porto Vista. Eu não decorei ainda o nome de todos os candidatos, eles me perdoem, mas foram bem explicitados aí. Temos o Samuel, né? Isso, o Samuel, é o Matourinho. Aí, o Benedito Alves, o Léo Moraes, Mariana Carvalho, o Célio Lopes. Célio Lopes, isso. É, e temos mais um, são sete, se não me engano? É. São sete, se não me engano. E o Vinícius Miguel não decidiu ainda. Vinícius Miguel, ele fez, né? Ele assinou e a gente continua aí no aguardo. É. Continuamos no aguardo. Falando nisso, chegou agora para mim aqui o convite, o convite do Podemos. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Acabou de chegar. Então, a gente convidava para a cobertura da convenção partidária. Evento importante do nosso partido, dia 3 de agosto, 16 horas, Natalismã 21. 21, agenda, escolha de candidatos do Podemos, escolha dos respectivos números para os candidatos, a vereador, decidir sobre coligações para concorrer nas eleições e deliberar sobre as estratégias eleitorais a serem adotadas. Enfim, então, a convenção do Podemos, de Léo Moraes, vai ser no próximo dia 3 de agosto, a partir das 16 horas, Natalismã 21. Dia 3 de agosto, será exatamente um sábado. Um sábado. Sábado que vem. E temos muito ainda. Até dia 5 de agosto, os partidos, federações e coligações, eles podem fazer essas convenções. Então, temos aí alguns dias. E olha, o Grupo Educacional Parísio Carvalho está com inscrições abertas para o vestibular 2024.2. Vamos ver o recado. Essa é a oportunidade para você começar a sua graduação e o Eric tem um mega recado, né, Eric? É isso mesmo. Sabe aquele seu amigo que há pouco tempo atrás te convidou para fazer uma faculdade e hoje é uma pessoa bem sucedida? Então, hoje é a sua vez de tomar a decisão certa e iniciar o seu curso superior. Com a primeira mensalidade a R$ 50,00 e a segunda por nossa conta, você inicia as aulas em julho e começa a pagar a partir de setembro. Escolha um dos mais de 30 cursos semestrais e presenciais, apresente a documentação e comprovante de conclusão do seu ensino médio e garanta sua vaga e participação no maior programa de bolsas de estudo do Brasil. Com o Aceduca você tem a tranquilidade de estudar com uma mensalidade que cabe no seu orçamento. Acesse vemprafinca.com.br ou saiba mais no telefone 3217-8947 ou WhatsApp 3217-8900. Grupo Educacional Aparício Cavalho há mais de 25 anos formando pessoas bem sucedidas. Esse é o Centro Universitário Aparício Cavalho, Finca e Faculdade Metropolitana. Deixe o seu legado no mundo. Acesse o site vemprafinca.com.br e garanta a sua vaga. Ou entre em contato pelo telefone 3217-8947 e converse com um dos consultores. Eita, que maravilha. Vai lá para a finca, vai gente. Tem muita gente hoje. Temos grandes profissionais em todas as áreas que têm uma linda história dentro da finca e da metropolitana. Vale a pena. Renatinha Moraes de Manaus. Boa noite, querido Everton. E para ti também, Lívia. Boa noite para você. Está dizendo ela aqui. E o Derlei Medeiros também está nos acompanhando. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver aqui o Zé Maria Martins. Estou ligado no SIC News. Valeu, Zé Maria. Graça se abre, que está de luto hoje. Faleceu o seu sobrinho. Boa noite, meu amor. Não viu o editorial, pois estou recebendo muitas condolências. Olha só. Triste a Graça se abre. Depois de estar aduentado durante um tempo, o sobrinho dela acabou falecendo. Então, a gente lamenta profundamente a passagem do sobrinho da Graça se abre. E deixa eu ver aqui quem é que mais. Ah, o seguinte, gente. Olha como está ficando bonita. Não só essa escola, a Maria Carmosina, mas a cidade, as escolas todas. O artista Aldo Reis está fazendo um trabalho nos muros das escolas. E esse aí flagrante que ele mandou para mim hoje, olha o que ele fez aí. Coisa linda. Lá no Maria Carmosina, na Raimundo Cantuária, na Zona Leste, escola que é muito bem dirigida pela diretora Urbaniz Oliveira. Olha aí, a locomotiva da Estrada de Ferro. Olha que trabalho bonito o brasão, o escudo da escola, Maria Carmosina Pinheiro, também desenhada pelo Aldo Reis, pintada pelo Aldo Reis. Olha aí, mais um momento em que ele mesmo aparece aí na frente da foto, da pintura, da gravura. Olha, é um trabalho de um grande profissional, extraordinário artista plástico que nós temos aqui em Porto Velho. Está de parabéns, realmente, ao Aldo Reis. E isso serve também para que se tenha cuidados maiores com o muro das escolas, né? Sem dúvida alguma. Porque muitas vezes os muros são muito pichados, são riscados, enfim, escrevem lá um monte de coisa que não tem nada a ver. E agora, com um trabalho desse, evidentemente, que a própria comunidade vai ajudar a cuidar. Muito legal. Parabéns ao Aldo Reis pelo seu trabalho. Aldo Reis que está, inclusive, nos acompanhando e desejando uma boa noite, assim como minha sogra. Boa noite, Everton e minha nora Lívia. Aldo Reis está aqui, ó, ligadinho na gente. E ele mandou recado? Mandou recado aqui para a gente. Por que você falou da sua sogra, que eu não entendi? Porque ele e minha sogra mandaram recado. Ah, ele e a tua sogra. Os dois estão juntos? Não. Eu acho que ele está por aqui, porque ele está pintando e minha sogra está com o meu sogro lá no Rio Grande do Sul. Então, ela... Ah, entendi. Mas tu também, tu junta tudo, embola tudo. Segundo a... Cada um... Imagina, eu já li hoje 12 recados, não quer dizer que eles estão juntos. Isso é de sexta-feira ainda, eu tenho certeza, porque quem estava em casa entendeu. É. É. Isso é coisa de sexta-feira. O que tem de sexta-feira? Não sei, não. Vamos de novo. Ah, eu não quero mais tratar desse assunto. Segue o jornal. Oh, minha gente. Olha, a ação judicial sobre o contrato de lixo é suspensa por 10 dias para a tentativa de conciliação entre empresa e município. Vamos ver. A audiência de conciliação reuniu a Prefeitura de Porto Velho, a empresa Eco Rondônia Ambiental e representantes do Ministério Público de Rondônia e Tribunal de Contas do Estado. A iniciativa vem após ação civil pública movida pelo Ministério Público de Rondônia e pelo próprio Estado, questionando a legalidade da concessão do serviço da empresa. Mas sustentamos, a partir desse momento, a possibilidade de um diálogo de como se fazer cumprir o Acórdão 68 no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Em todas essas questões afetas ao processo legislatório, nós entendemos que a sede própria de discussão foi o processo instaurado no Tribunal de Contas, seguindo as regras constitucionais próprias e de processamento perante aquela corte. Então, nós partimos desse preconceito. Os atos de governo são analisados pelo Tribunal através do parecer crédito, que quem tem competência para julgar é a Câmara, esse é o dispositivo constitucional. Agora, com os atos de gestão, o Tribunal tem competência para apreciar e para julgar. Na ocasião, foram discutidos os termos do contrato e possíveis ajustes. Na opinião do município, esse é o ponto principal dessa ACT. E, com relação a isso, a gente defende aquilo que conta na inicial e requer a improcedência dessa ação, tema que vai ser colocado no momento oportuno. Mas, pensando como município e pensando no interesse público, eu acho que há espaço para uma conciliação. Ou seja, aqueles pontos que estão no acordo, que poderiam ser sanados, fazer constar no contrato, no aditivo, a possibilidade de... Possibilidade não. Está na lei, mas a gente põe o contrato, a forma de atualização, que muda, isso pode ser constado. Aqui, eu digo. É. Outra questão, a falta de justificativa para adotar o modelo técnico, técnica e preço. A gente pode adotar para os próximos processos, pode fazer, nada obstante, entender que está justificado, mas podemos adotar uma metodologia maior, mais expansiva sobre esse determinado tema. Então, o município entende que há espaço para uma conciliação, excelência, e estamos dispostos a trabalhar nessa direção. Após horas de argumentações, o juiz Edenir Sebastião suspendeu o processo por dez dias para que as partes tentem uma conciliação. Se houver sucesso, o juiz se sentirá muito gratificado por isso. Se não houver, o juiz estará aqui ainda para que a situação permaneça. E olha, prefeito Hildon Chaves é ameaçada por empresários do contrato do lixo por terem interesses contrariados. Depois da audiência de conciliação, durante almoço em um conhecido restaurante de Porto Velho, o prefeito Hildon Chaves e sua equipe teriam sido ameaçados de morte e hostilizados por empresários da empresa Amazon Forte e Horizon. Segundo o boletim de ocorrência registrado por Hildon Chaves, os empresários de uma proferiram ameaças e xingamentos direcionados ao prefeito e ao advogado Bruno Valverde que o acompanhava. O prefeito expressou preocupação com sua integridade e a de sua equipe, ressaltando que incidentes desse tipo são inaceitáveis na esfera pública. O caso será investigado para que as medidas necessárias sejam adotadas. Bom, eu acho que agora nós chegamos no limite do limite, do aceitável. Não é possível. Alguém que tenha seus interesses contrariados, eu não sei se eles têm razão ou não têm razão. O que eu percebo é que o prefeito Hildon Chaves está muito convicto daquilo que ele está fazendo. Ah, o Tribunal de Contas está questionando, o Ministério Público questionando, está perfeito. Se questiona, se esclarece, chega ao final, parece que ali até o sinal do representante da Prefeitura que está ao lado do prefeito, dando até a condição de efetivamente na frente, um pouco mais para frente, se fazer algum tipo de acordo. Mas, enfim, os empresários têm que entender que não pode ganhar sempre. Se tiverem algum interesse contrariado, eles estavam ali, como nós vimos nas imagens, no lugar correto de poder discutir isso. Não é dentro de um restaurante, não é na porta de um bar, de um boteco, que vão ameaçar quem quer que seja, de morte, para tentar fazer valer as suas vontades, os seus caprichos. Parei um pouquinho. Eu acho que só esse fato, só esse fato da ameaça ao prefeito, e claro que eles vão desmentir, claro que eles vão contestar, isso faz parte do processo. Vai ter um contraditório? Não estou aqui pré-julgando, não, mas estou apenas me situando em cima do boletim de ocorrência. Só esse fato, se efetivamente isso se confirmar, não vejo muita condição desse tipo de pessoas com esse perfil, prestar o serviço ao município. Essa empresa, a Amazon Forte, me parece que já teve outros problemas fora daqui também. em Santa Catarina. É preciso que se tenha um pouco de cuidado, porque, olha, ameaçar, quem queira que seja, e ameaçar o... e logo o Hildon Chaves, um homem que é oriundo do Ministério Público, um promotor de justiça, um homem que está acostumado a acusar, um homem que está acostumado a fazer justiça, vai... olha, é profundamente lamentável. Se esse fato efetivamente aconteceu, se esse fato efetivamente aconteceu, eu tenho a impressão que essas questões de se conversar para ver se se consegue chegar a um acordo, liquida-se. O contribuinte de Porto Velho não quer, não quer bancar empresas que tenham empresários que hajam dessa forma. Uai! Ah, está ruim o lixo? Vou te matar. Ah, não está bom o serviço? Vou te matar. Ah, tem que carregar o... 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 a caçamba? Vou te matar. Claro que eu estou exagerando, mas não é desse jeito que se faz. Eu estou indignado com isso. Olha, eu estou há 42 anos aqui em Porto Velho. É a primeira vez que, de forma explícita, um chefe de governo vai à delegacia de polícia para fazer uma denúncia de ameaça de morte que lhe foi proferida por um fornecedor. Era só o que estava faltando. Era só o que estava faltando. Parabéns ao prefeito Júlio Luchaves, que não se curvou, não se acovardou e vai até o fim disso. Independente de lixo, eu já acho que esse troço está... o que está um lixo é esse assunto já. Lívia. Um abraço para a deusa que está ligadinha, o Cristiano, Gabriel de Itapuã, a Laurinha e a Eliana Reis. Obrigada pela companhia de vocês. E olha, gente, na Clínica Mais Saúde você terá acesso a um atendimento de alta qualidade. Vamos ver o recado. Dica de Saúde chegando à nossa programação e com uma super novidade. O que era bom ficou melhor ainda. Clínica Mais Saúde investindo na sua saúde e de toda a sua família. Agora trabalhando com tomografia e também ressonância magnética. Inclusive, gente, eu quero te falar que a tomografia é a única do estado com 128 canais. Sem contar que a ressonância magnética também é a maior. Para você entender o que eu estou falando, sofre aí com a questão de claustrofobia, que não consegue ficar em um lugar muito apertado. Eu falo para você que a ressonância magnética aqui da Clínica Mais Saúde é a com maior espaço interno do estado de Rondônia. Então não perca tempo. São quatro endereços para atender você. Venha você também cuidar da sua saúde aqui com a Clínica Mais Saúde. Não deixe para depois. Agende já a sua consulta. Everton? Olha aqui, o Ironildo Távora, lá do restaurante Tarumã. Boa noite a você e a Lívia, que a cada dia está mais elegante, deslumbrante. Parabéns pelo editorial Everton, verdade, verdadeira. Muito obrigado, Ironildo. E eu concordo com você. Realmente, essa moça está cada dia mais elegante e deslumbrante. Que chique, hein? Tu está demais, mulher. Olha só, aniversário da minha querida Aniclice. Olha, Aniclice é funcionária do estado e funcionária do Pronto Cortes. Legal. E semana passada, olha ali a Ani, olha que querida. Semana passada ela fez aniversário, 20 e poucos anos. E está aí, olha, comemorando com tanta gente bonita e querida, lá na festa de aniversário da Aniclice. Eu fui convidado, não pude comparecer, lamentavelmente, mas é como se eu lá estivesse. Olha só, que legal. A festa foi de arromba, né? Para não falar nada mais moderno do que isso, foi de arromba a festa. Muito legal, né? Olha só. Bota o vídeo aí, por favor. Olha o vídeo da... E tem som, solta o som. Parabéns, feliz aniversário. Mais uma vez, minha querida Aniclice. Excelente, profissional e uma figura muito querida. Parabéns ela e feliz aniversário. E, deixa eu ver quem mais que está comigo aqui. Olha aqui. Boa noite, Everton. Parabéns pelo programa. Assisto todos os dias. Abraços. E a doutora Joseli Soares. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Fico muito feliz sabendo que você está aí assistindo a gente. Um abraço também ao doutor Bernardo, por favor. Segue o jornal. E olha, já que a gente estava falando da festa da Anive, da longa, viu? Eu quero falar especialmente para você, que está precisando fazer uma festa e quer produtos de embalagem. Corre para a Casa das Embalagens. Veja só. Diretamente na maior casa de embalagens. Aqui da capital, Casa das Embalagens. E o melhor para você, 39 anos aqui, para lhe atender. E olha só, tem promoção até durar o estoque, viu? Pirulito Big Big, 500 gramas, R$ 10,99. Paçoca Bernardo, 750 gramas, R$ 15,99. Copo descartável, cristal copo de 180 ml, R$ 3,99. Saco plástico Mamorel Pacote, todas as medidas, por R$ 22,49. Embalagem de pizza número 40, pacote com 25 unidades, R$ 56,25. Marmita isopor 750 ml, fundo estrela, com 50 unidades, R$ 17,98. Embalagem para bolo G32M, R$ 0,79. Molho de tomate tradicional, por apenas R$ 11,49. Viu aí, né? Promoção aqui, diretamente da Casa das Embalagens. Uma loja gigantesca. E olha, eles fazem entrega, viu? E sabe o melhor? Tem aqui estacionamento próprio, pronto para lhe atender. Corre para cá. Então não perde tempo e vá até a Casa das Embalagens, que fica na Avenida 7 de Setembro, 1528. Bem próximo ao mercado do Quilômetro 1. Eu adoro a Casa das Embalagens. Eu também, tenho os pacotinhos de chocolate que eu sempre falo. Tem de tudo lá, minha jovem. Tem de tudo. É uma maravilha. Olha aqui, um telespectador misterioso está mandando para mim aqui a seguinte informação. Ricardo Frota é o candidato do Novo. Elma Torinho, do MDB. Mariana Carvalho, do União Brasil. Léo Moraes, do Podemos. Samuel Costa, do PSOL. Célio Lopes, do PDT. Benedito Alves, do Solidariedade. E ainda tem aí o Vinícius Miguel, do PSB, que está, sai, não sai. E por final, o Everton Leone, da CQTV. Voto, faz campanha, viu? Eita, que legal. Valeu, gente. Olha aqui o Didi, de Guajarabirim, também está me assistindo. Abraço, Didi. Minha amiga Pathy Ruiz. Boa noite, meu amigo Everton, um dos melhores editorial que você já fez. Hoje fiquei muito triste, sentindo muito pelo povo venezuelano. Até quando, meu Deus, esse povo vai ser refém de um ditador sanguinário? Rezemos pelos venezuelanos e eu só lamento o silêncio do Brasil com relação a tudo isso que está acontecendo. A grande maioria dos países da América do Sul e os mais importantes do mundo já se manifestaram. E o Brasil ainda está no mais absoluto silêncio. Não fala nada. Silêncio. Silêncio. Minha linda, olha aqui a nossa saborosa, deliciosa, porque a água mineral, ela é boa. Ela tem que ser boa, porque tem água que não está para tomar. Você sabe disso. É verdade. Então, a água mineral da Minha Linda, ela tem o maior pH da região. E eu recebi uma foto de um jovenzinho aí que é, olha aí, apaixonado pela Minha Linda. Ele e a mamãe dele, a minha amiga Eli Almeida. Esse aí é o Heitor, o grande Heitor, que quando vai lá na Fruto de Goiás, se solta naquele parquinho. Então, está aí, Heitor? O Heitor já vai ganhar um pacote da água mineral Minha Linda. Eu quero ver ele carregar esse pacote com 12 litros de água mineral Minha Linda. Vai ser um desafio para você, Heitorzinho. Quero só ver. A mamãe pode vir junto, mas é você que vai carregar, está bem? Ora, é compromisso. Segue o jornal. Tiago Souza, de Malhado Grande, Bahia, está acompanhando a gente. E tem mais recadinho no nosso WhatsApp também? Eu esqueci de falar. Mostra o telefone aqui para o pessoal mandar para cá a sua fotinha também. A foto, você, né, com a Minha Linda, mostrando também a Minha Linda e aparecendo no seu rosto para a gente saber quem é, tá bom? Vai, vem na brincadeira. Não é sorteio. Manda a foto e já ganha o pacote com 12 litros da água Minha Linda. Segue. Vamos para o recadinho? Tem recadinho, olha. Boa noite, Everton. Você falou tudo. Ou gostaríamos de... O que gostaríamos de falar? Manda abraço para mim, minha família, Val Cordeiro, Lenil, Sicaio e Ian Siqueira. A Val mandando recadinho para a gente. Val, obrigado. Você está falando sobre o meu editorial. Um beijo para você, Val, e para toda a família. Opa, boa noite aqui, tudo bem? Graças a Deus. E aí, fala comigo. Moro em Ouro, Preto do Oeste. Dinaldo. Oi, Dinaldo. Falando com você. Me responde, rapaz. Boa noite. Tá bom, segue. Boa noite. Deus abençoe sempre vocês. O melhor apresentador da SIC. E a Lívia está linda. Olha. Olha que chique. Vou começar a acreditar. Olha, Regina Maria. Parabéns pelas palavras de hoje. Nota Bill. O pessoal gostou do editorial, hein? Nota mil. Obrigado, Regina. Vamos lá. Boa noite, Everton. Dá um salve para mim, Josimar, que estou assistindo o SIC News em distrito de Nazaré, no Baixo Madeira. Mas é legal, hein? A gente chega longe. Pessoal do Baixo Madeira, abraços para todos de Nazaré que estão com a gente. Vamos para o intervalo? Vamos, rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente já volta. E olha aqui, ó. O pessoal da Amazon Forte entrou em contato comigo, certo? Yuri Faria, que é um dos acusados pelo prefeito. Diz assim, olá, Everton, tudo bem? Aqui é o Yuri do grupo Amazon Forte. Estamos à disposição para esclarecer todo o ocorrido. A história não é bem essa e não houve ameaça de morte. O prefeito falou mal de nossa empresa na audiência. Está gravado. Não é a primeira vez que isso ocorre. Estamos lutando por um direito que, inclusive, beneficia toda a sociedade. Um contrato de 2 bilhões e 300 milhões que poderia ter uma economia de mais de 1 bilhão ao município. Obrigado, à disposição, sempre. Boa noite. E eu posso dizer ao Yuri que amanhã a reportagem da CIC TV vai procurá-lo para que ele possa se manifestar, evidentemente. É um assunto que, como eu disse, certamente vai haver o contraditório. Perfeito? Vamos ouvir e aguardar. Amanhã aqui, à noite, certamente, a palavra do representante da Amazon Forte. Olha aqui, ó. Nessa época de Arraial, ter saúde para festejar é bom demais, não é mesmo? Melhor ainda é enxergar bem, sem catarata e sem óculos. Veja só. A catarata é a principal causa de cegueira, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Mas não devemos preocupar porque nós temos hoje uma cirurgia que é altamente eficaz e pode fazer com que a pessoa volte a ter a sua visão perfeita e ainda por cima, sem o uso de óculos. A tecnologia de cirurgia de catarata nos permite a realização de técnicas minimamente invasivas. Ver a vida com clareza é essencial para curtir a cada momento. Agende a sua passura. Está aí o Hospital de Olhos Veloso, hein, gente? Olha que iraceba mitoso, a Joyce Ellen está te mandando um cheiro. Boa noite, Everton. Estive sábado pela manhã em uma convenção. E lá na convenção só deu mina linda. Olha que bacana. Legal. Fico orgulhoso disso, viu? Os nossos parceiros fazendo o maior sucesso. Maria Aparecida da Silva. A Cida. Boa noite. Tudo de bom para vocês? Agora, o Edgar Francisco que está em silêncio, hein? Será que ele falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Edgar. Edgar Francisco. Escreveu. Boa noite, Everton. E li. Estamos ligados aqui, Edgar e Cida. O nosso Grêmio bateu no Vasco e o Botafogo dali perdeu. Quando ele é Botafogo, quando ele pede, ele diz que ia ter o Botafogo. Não é dele. É só o que ganha, que é o dele. É um espertinho, né? Agora ele diz que é gremista. E perdeu de 3 a 0 para o Cruzeiro. Coisa feia. O que que tens aí, Lívia? O Maurício e o José Lima, que estão acompanhando. E nós temos aí a Aninha Júlia, né? Amanhã, inclusive, é aniversário da Aninha. A gente vai mostrar fotinhas dela aqui. Vamos para o WhatsApp? Bora! Vamos lá! O que que tem de mensagem aí dos nossos telespectadores? Mas eu estou bonito assim, hein? Fala a verdade. Já falaram que você está muito elegante. Nós estamos elegantes. Não, você já foi elogiada e chega já. Está ali, falaram ali. Estamos ligados aqui em Extrema. O fim do mundo não é o fim do mundo, não. Manda um alô para nós aqui em Extrema. É o Davi Gomes. Extrema é um lugar lindo. Gente simpática, gente trabalhadora. Fernando, boa noite, Everton. Manda um abraço para minha sogra, que só vai dormir depois que assiste o seu programa. Forte abraço. Olha, só não mandou o nome da sogra. Amanhã manda o nome dela, por favor. Fernando Tobias. Boa noite, Everton. Estou ligado aqui em Buritis, na linha 72. Olha, Buritis, o mestre está lá em Buritis. Valeu. Boa noite, estou sintonizado. Manda um boa noite aqui para nós. É o Adelson de Ariquemes. Obrigado, Adelson. Obrigado, Ariquemes, pela audiência maravilhosa, maciça que vocês dão para todos nós. Nós estamos nos quatro cantos do mundo. Longe, longe. É. Somos chiques demais. É. Muito legal. A gente ficou muito feliz. Acabou o jornal? Já? Acabou? Não, está cedo. É, também acho que está cedo. Eu acho que burlar o horário. Acho que burlar o horário. Está cedo. Não esqueçam que de segunda a sexta-feira, na Rádio Paracis, tem o papo de redação com os dinossauros, tá? Vocês são os nossos convidados. Paracis FM de Porto Velho, Alto Paraíso, Santa Luzia, Nova Brasilândia e Vilhena. E daqui a pouco, Força de Mulher, viu? Estreia agora. Força de Mulher, de certa novela, é um barato, gente. Vale a pena. É sucesso mundial a novela que vem aí. Eu vou para casa correndo para ter que assistir a novela. Vamos embora? É, ou o pessoal da gafeira, hoje eu não vou, eu vou ver a novela. Do quê? Fica aí. Coisa do meu. É. Eita! Olha ali, ó. É isso, gente. Você ser feliz. Cadê o ser feliz, homem? Até perdeu a fala. Ah, é? Serem feliz hoje, amanhã. E sempre. Esqueci. Lembrando de sexta-feira, né? E aí E aí